Como toda bola é de Pelé, a flauta de Altamiru é, violão Badem pegou. Todo cavaquinho é de Azevedo, a voz é Roberto Ribeiro e é o mi-compositor Laraiá. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, Jovelina, Pérola. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, Jovelina, Pérola. Vai vadiar junto com a Clementina e a fineza que ensina. É Paulinho da Viola, Genial Mestre Cartola, Martim José Ferreira, Candeia Tamarineira. Essa é a nossa escola. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, Jovelina, Pérola. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, Jovelina, Pérola. Doni, Boni, Lara, uma joia rara, Jovelina, Pérola. Tchau.